Empreender para ter acesso ao mercado de trabalho, essa é a alternativa encontrada por mulheres para obter renda. As microempreendedoras individuais geralmente começam na informalidade até fazer o registro como MEI. Elas enfrentam diferentes obstáculos e formas de preconceito, mas com resiliência fazem o negócio prosperar. E o melhor, ajudam a transformar realidades locais. Vamos assistir a reportagem especial de Michelle Chiapa. Essa sinfonia faz parte do dia a dia de Salete. Sons que aguçam os ouvidos e fascinam o paladar. A comida caseira é o ganha-pão da cozinheira de 57 anos, mais conhecida como Letinha. Há três meses, a microempreendedora individual montou uma loja física. Antes disso, ficou 20 anos na informalidade. Eu demorei a ser MEI porque eu não entendia, não sabia como funcionava. Aí, em 2020, com a covid, eu resolvi fazer porque precisava de um CNPJ. A MEI ajudou a criar parcerias. Parcerias com motoboy, empresas, fornecedores de alimentos. É meu negócio, minha fonte de renda, é a marmita. Assim como ela, outras mulheres estão à frente de negócios próprios. No Brasil, o número de empreendedoras chegou a 10 milhões e 300 mil, segundo o levantamento Empreendedorismo Feminino 2022, realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As mulheres correspondem a 45% do total de MEIs no país. O estabelecimento de Letinha fica a 200 metros da casa dela. O espaço é alugado. A trabalhadora decidiu abrir a loja para ampliar a clientela e aumentar os lucros. O negócio da microempreendedora também ajuda a fomentar a renda para outras mulheres. As mandiocas que Letinha compra são de uma produtora rural de 52 anos que mora na comunidade. Bom dia, Salete! Oi, meu mamão! Obrigado! Eu sou a mandioca, a sua entrega. Aí vou fazer o piso para você. Obrigado, tá? Amém! Obrigada aí! O pequeno negócio também ajuda a Cláudia. Hoje, com meus 53 anos de idade, a montagem das mamícias da da Letinha é a minha renda. Com o valor que ela me paga, hoje eu tenho qualidade de vida. Outra realidade que o microempreendimento transformou foi a da dona Ercília. Olha, o trabalho é importante porque ocupa a minha mente, me distrai. E entra o dinheiro, né, para pagar conta de luz, água, IPTU. Então, vamos à luta, né? E a gestora do negócio está antenada, viu? Olha ela interagindo nas redes sociais para expandir as vendas. Bom dia, bom dia! Olha, o picadinho da Letinha já está pronto. Pode fazer seu pedido. Bom dia! Ela fotografa os pratos, responde mensagens e recebe vídeos com elogios. Bom dia, bom dia! Obrigado, Letinha. Obrigada, tia. Está uma delícia. Top, ó. E há um verdadeiro cardápio de benefícios em ser MEI. Entre as vantagens previdenciárias, por exemplo, estão salário maternidade e pensão por morte. E não para por aí. A vantagem de ser MEI é que tem seguro acidente. Eu posso dar emprego para outras pessoas. Sabe, eu sei que futuramente eu vou ter aposentadoria. Então, isso é a vantagem do MEI. Também são concedidos incentivos fiscais, tributos reduzidos e acesso ao crédito. Mas para a Letinha, obter recursos para investir não foi tão fácil. Eu acho, assim, muito burocrático. É primeiro pela minha idade. E depois eu acho assim, porque eu não tenho renda, eu não tenho casa própria. Eu não tenho uma renda maior para poder dar como garantia do empréstimo. Eu preferi pegar emprestado com amigo, com outras pessoas, mas pelo banco mesmo não consegui. Dados do Instituto Rede Mulher Empreendedora mostram que 57% das mulheres empreendedoras nunca solicitaram crédito. 15% delas pegam empréstimo de amigo ou familiar. E 11% optam por aumentar o limite do cartão ou recorrem ao empréstimo pessoal. O pesquisador de gestão empresarial Daniel Palácio realizou um estudo sobre o assunto com 148 mulheres pela Fundação Getúlio Vargas. Foram listados os principais obstáculos enfrentados pelas microempreendedoras. Algumas linhas de crédito oferecem esse crédito para aquele que está bem no início, mas são poucas. A grande maioria das linhas exige um tempo de formalização. E no começo é onde tem as maiores dificuldades, então tem essas maiores barreiras de se conseguir o crédito. E é nessa hora que realmente o empreendedor precisa. Precisa daquele crédito para iniciar o negócio. Os desafios de acesso ao crédito também afetam as mulheres trans, como a Débora, a microempreendedora que usa órteses por ter deficiência, utiliza como estúdio um espaço na própria casa. Ela é musicista e produtora cultural. Para montar esse estúdio, Débora levou bastante tempo. Foram quase 20 anos. Ela precisou juntar dinheiro e pedir aos clientes repasses antecipados para manter tudo funcionando. O obstáculo poderia ter sido evitado se a profissional tivesse tido mais facilidade de acesso ao crédito. Meia a sete anos, a microempreendedora acredita que a dificuldade em obter crédito tem um motivo principal. É um preconceito meio que velado. De repente, o seu pedido de crédito, vamos dizer assim, para uma determinada instituição, ele é recusado sem que você saiba exatamente por quê. O crédito é algo que é necessário para que pessoas como eu, que se encontram nesse recorte social de pessoas de baixa renda, de transgêneros, IPCD, para que a gente consiga crescer, de fato, como empreendedor. E para que isso aconteça, é necessário realmente que haja um olhar social. Primeira travesti no Brasil a se tornar doutora em contabilidade, Ju Círico é autora da pesquisa Vozes da Resistência, feita este ano. O estudo evidencia a invisibilidade de pessoas trans e travestis, inclusive quando se trata de acesso a crédito. Quando pessoas trans e travestis vão em busca desse crédito, já pelo começo, quando são mal atendidas, elas já não vão mais retornar naquele espaço. Sem renda, muitas das vezes, como que uma pessoa trans e travesti, nessa situação de precariedade, de vulnerabilidade social, vai conseguir um crédito? O crédito para pessoas trans e travestis tem que ter o olhar social, humanitário. O que pode ser feito para expandir o crédito para as pessoas trans? Para que as políticas públicas possam ser planejadas e implementadas, precisamos de dados estatísticos sobre as pessoas trans e travestis no Brasil. Eu acredito que as oportunidades transformam vidas, então é necessário apoiar para que essas pessoas também possam empreender e ter sucesso com seus empreendimentos. No Brasil, o incentivo de empreendedorismo de mulheres está na agenda de políticas públicas. Em abril deste ano, foi criada a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino. O objetivo é incentivar mulheres a abrirem o próprio negócio e ampliar a renda, o que contribui para o desenvolvimento econômico do país. Para que Débora, Salete e outras mulheres tenham a vida transformada ao sair da informalidade, a Justiça do Trabalho também busca dar visibilidade ao tema. Esse processo de ingresso, de inserção nas atividades formais, inclusive mediante a condição de microempreendedores, pressupõe o combate à discriminação que, sem dúvida, leva à informalidade grandes contingentes das populações mais vulneráveis. A população LGBTQIA+, a população feminina, que sofrem mais restrições de acesso ao mercado de trabalho, são levadas à informalidade. Então, é necessário que se assegure, nessa transição para o mercado formal, políticas que lancem uma visibilidade específica para esses grupos a fim de que não se perpetue essa situação de discriminação e exclusão. Aqui, na Justiça do Trabalho, por meio do nosso programa de combate à discriminação e promoção da equidade de gênero e raça, temos procurado dar visibilidade a esses grupos e trazer a realidade desses grupos que têm muito a contribuir para o crescimento econômico do país. Mas é imprescindível que se lance um olhar livre de discriminação e, como apegou as Nações Unidas, que ninguém seja deixado para trás. Legenda Adriana Zanotto